Tem alguém que me deixa dividir Com uma descrição com a mãe A outra descrição com a mãe Se eu pudesse vir com a mãe Não esperei a ver se é carácio Poder de poder só uma vez Pois quer que a mãe se é carácio Aproveitando o nosso amigo Oscar Vamos fazer mais um Oscar Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra usar mais Alguns objetos que na despediria você não lembrou O maior do sábado caído no canto da feita de arena O vento do prédio cheio de pureia O cara do sábado foi na canta de amor Vestido de céu ao céu, vem Também me deixou Aí vou cantinho, não sei, mas o amor Se eu nem aquela que sei, tô de um som Eu vou cantinho, não sei, tô de um som